Oi, meu nome é Larissa, tenho 14 anos e esse dia me inscrevi por causa que eu sou muito fã do MC Gui. Queria ter muito esse dia de princesa com ele, por causa que... Primeiro dia que eu vi ele na televisão, falei assim, ai meu Deus, vai me seguir, vai me seguir. Ai, que garoto lindo, ai, muito lindo e tal. Queria muito ver ele, passar um dia com ele pelo menos, assim é o meu presente e tudo mais. Eu ia ganhar, ia ganhar, porra, ele já me deseja e tal. Tô muito sem palavras, eu acho que é vergonha. Mas, pois, queria ver muito o MC Gui. Até briguei com minhas amigas por causa dele. Ela ia falar porque a música dele era chata, 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 chata. Ai, fiquei alguns dias sem falar com ela, triste, bolada, lógico, né. Fiz uma amiga minha gostada de MC Gui. Todas as músicas que eu canto dele, ela canta comigo e tal. Mas, cara, eu queria ver o MC Gui. Queria ter esse dia de princesa com ele, eu te peço, por favor. Eu gosto muito dele, muito, muito mesmo. Ele é um príncipe. Ah, só isso que eu queria falar, senão eu vou botar o tempo aqui. E vou falar até amanhã. Queria muito ter esse dia de princesa. Fiz darkão, gente. Tchau. 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 Tchau.